Saco amigo, vai ver que eu te esculacho Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi lua Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Long A noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Dão, dão, diguiri, dão, 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 diguiri, diguiri Outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.